Ângelo Wilson Vasco tinha 72 anos, se formou na Universidade Federal do Paraná. Ainda jovem, veio a Pato Branco, onde se dedicou por mais de 40 anos à pediatria obstetrícia. Ajudou milhares de vidas virem ao mundo através de seu trabalho. Também exerceu liderança no aspecto religioso como pastor da Igreja Batista. Foi sócio fundador da Unimed de Pato Branco em 1990, cooperativa médica que presidiu de 2001 a 2004. Era sócio da Policlínica Pato Branco, ajudou na consolidação e fortalecimento do sistema de saúde aqui em Pato Branco. Por muitos anos, foi o representante da região na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná.